Não é errado você apostar nesses mercados iniciais. Não é errado no começo da tua carreira, quando você está crescendo, quando você é um small fish. Quando você é um big fish, você é um tubarão, você tem que ditar as regras para as casas. Não é um jogo que tem 100 mercados que vai te fazer vencedor. Pelo contrário, é você que escolhe naquilo que você quer apostar. O que foi cofre se o jogo está te dando 35 mercados? Ah, eu vou fazer uma conta na Joãozinho Bet, que eu adoro dar exemplo. Eu vou fazer uma conta na Joãozinho Bet, porque a Joãozinho Bet me dá 77 mercados no Brasileirão. Olha que legal. Não são eles que têm que te dar mercado. Você tem que falar, eu sou bom nisso, nisso, e eu vou procurar a casa que me entrega esses mercados. Essa é uma baita duma dica. Fala, galera, eu sou o Domino Pereira, e eu queria te dar um recado muito rápido. Presta atenção, então eu vou comentar a minha vida. A gente dá valor a mim. Esse universo... Entendi que... Não importa quem vai ganhar o jogo, mas sim importa se aquilo que estão me oferecendo é justo ou não é justo. Perfeito? Como é que eu faço para saber o quanto eu tenho que apostar, Danilão? E aqui vem mais um erro de iniciante. E, pelo amor de Deus, quando eu digo iniciante, eu não estou querendo ridicularizar ninguém. Eu fui um iniciante um dia também. Mas eu vou ser duro, porque eu vou falar. Se todo mundo está aqui, está todo mundo procurando crescer. Um iniciante é o cara que não tem a menor ideia do quanto ele vai apostar nesse jogo. Não tem a menor ideia. Por quê? Muitos de vocês vão se identificar com esse exemplo. Fui lá, depositei 200 reais na Joãozinho Bet. Na Joãozinho Bet. Está lá meu saldo. E aí eu encontrei um jogo de valor. Só que eu vou fazer o quê? Será que eu ponho 20 reais, 30, 50, 100? Eu vou lá e toco aquilo que me der na telha. Muita gente faz isso. Ou vai alavancar a banca. Que palavra gostosa. Alavancar a banca. Eu quero ter uma banca de mil reais. Então eu vou colocar a win 100. Ganhei, eu ponho 200, 400. 500, 500, até alavancar a minha banca. Quando você não sabe o que é stake level, e eu vou explicar agora para você, você não consegue aproveitar os desajustes das cotações. O que é o stake level? Vamos dar um exemplo. Real Madrid e Valência. Você foi lá, fez uma análise do jogo e você viu que existe um pequeno desajuste nesse preço. Então vamos colocar em palavras mais claras. Na sua cabeça, o preço justo para a vitória do Real Madrid era 1,70. Vamos falar como chegar lá nesse 1,70 ainda. Só que passou os dias... E sei lá, cara, o mercado ajustou o preço ou abriu uma outra casa de aposta que te deu Real Madrid 1,88. Você fala, bom, se o preço justo é 1,70 e a casa de aposta está me oferecendo uma cotação de 1,88, eu tenho 18 tiques de diferença. Eu tenho um valor aqui. Certamente você tem valor. Se você fizer essa mesma aposta infinitamente, você vai ganhar dinheiro no longo prazo. Mas quanto colocar nesses 18 tiques de diferença? É o stake level. Quando você tem um stake level, você nivela a sua banca, o seu dinheiro, em vários pedacinhos. Bem rápido sobre gestão de banca, tá? Gestão de banca. Eu tenho 100 reais na minha banca. Divido minha banca por 50, por exemplo. Cada unidade minha vale 2 reais. Um exemplo bem básico. Quantos 2 reais, quantas unidades eu coloco no Real Madrid para ganhar esse jogo com 18 tiques de diferença? Na minha gestão, isso é muito pessoal, quando eu quero apostar pequeno, small, eu aposto de meia a uma unidade. Quando eu quero apostar médium, médium, eu aposto de uma e meia a duas unidades. Ou seja, no exemplo small, de 1 a 2 reais. No exemplo médium, de 4 a 6 reais. E no exemplo big, nossa, eu vi um baita valor. Real Madrid, eu vou apostar 3 unidades. Então eu aposto 3 vezes os 2 reais. Ou seja, o que a gente está fazendo? A gente está falando o seguinte aqui. Eu vou me armar de acordo com o tamanho daquele alvo. Eu não preciso atirar com uma bazuca numa formiga. Não preciso. Se eu tenho muito valor, esse preço está muito desajustado, eu vou colocar dinheiro para caralho. Vou colocar muita grana lá. Eu vou colocar 3 unidades. Se eu não tenho tanto valor, cara, está 18 tiques de diferença, eu vou colocar uma unidade médium. E se eu não tenho valor nenhum, eu nem vou apostar. Então esse é o stake level. Vão acontecer ocasiões, durante o ano, do que a gente chama de special bet. Special bet são aqueles preços muito desajustados, que isso acontecia muito numa copinha São Paulo, por exemplo, para ficar um exemplo claro. Hoje já não está bem assim, os odd makers estão com as anteninhas ligadas e a gente não tem tanto valor. Mas para ficar bem claro, teve um ano, 2017, sei lá, jogou Ferroviária e Ponte Preta. Cara, eu acho que foi isso. Não tenho certeza. O time da Ferroviária, ele estava com oito atletas, com... Tem uma maneira bonita de falar caganeira? Tem, né? Com desentiria. As books não sabiam disso. E a Ferroviária atuou nessa partida com os jogadores literalmente se cagando. O que aconteceu? Você tinha muito valor para apostar nesse momento. Você tinha que punir as books. E quando eu falo punir, é punir mesmo, cara. Os caras passam o ano inteiro tocando em você. Quando você tem um preço, pega, velho. Confia, enfia três unidades, vai para o live. Se acontecer oportunidade, enfia mais três. Coloca a faca e gira. É caveira, velho. Você não pode bobear. É caveira. Você tem que fazer, devolver o dinheiro que você entrega. Porque matematicamente, falando de estatística, a book sempre vai ter uma vantagem sobre você. Você é um. Eles são milhares de odd makers fazendo um preço para que você caia nessa trap. E aí e aí E aí E aí